Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de segurança. Vocês lembram do final de janeiro, dia 27 de janeiro, na madrugada de janeiro, houve aquela grande tragédia na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com a morte de 329 pessoas. Quer dizer, foi um desastre que movimentou todo o país, comoveu todo o país. E a partir daquele acidente, houve uma série de atividades de fiscalização, de uma operação de fiscalização nos vários ambientes públicos, em bares, em boates, em restaurantes, por todo o país. Nós queremos saber como é que vai a segurança desses nossos ambientes. Aqui no estado do Pará, como é a situação? Por exemplo, foram feitas várias, como é que eu posso dizer, vistorias desses ambientes, e alguns foram fechados, alguns foram notificados. Nós queremos saber como é a situação real no estado do Pará, hoje, após um mês, vamos dizer, do acidente, e após o início dessa operação. Nós vamos conversar com um órgão que acompanha de perto, que é muito respeitado pela população, que é o Corpo de Bombeiros. Nós vamos falar com o Major Luiz Alberto Pamplona, que é chefe do Centro de Atividades Técnicas. Bem-vindo, Major. A alegria tê-lo aqui para a gente falar de um assunto que diz respeito a toda a população, a sociedade civil. A corporação que agradece esse espaço, é importantíssimo para nós. Então, a partir dessas fiscalizações, de ver a situação de segurança nesses ambientes, qual foi, como é que foram feitas as vistorias aqui no estado do Pará? Nós intensificamos as vistorias por conta do ocorrido no Rio Grande do Sul. Tivemos que fazer uma operação e o levantamento de todas as boates existentes no estado todo, não só em Belém. Inclusive, aquelas que já tinham a documentação do Corpo de Bombeiros para funcionamento, também incluímos para retornar no local. E a gente fiscalizou no estado todo mais de 150 estabelecimentos, sendo que a maior parte estava com alguma pendência, mas pendências pequenas que puderam ser corrigidas para manter o funcionamento. Desse percentual, dessa totalidade, apenas 10% não tiveram condições de funcionar numa primeira vistoria, mas algumas foram se adequando às nossas exigências e depois voltaram a funcionar. Quais foram os principais problemas notados, observados nesses vários ambientes? Esse estabelecimento, ele entra para nós como estabelecimento de local de público. E onde há um local de concentração de público, o principal a ser visto é saída de emergência, que foi a causa de grande morte naquela boate, que a saída de emergência não era suficiente. Mas é bom entender o seguinte, quando eu falo saída de emergência, não é só a porta que dá acesso à rua, à rua ou algum local em que a pessoa possa estar abrigada, que a porta de saída de emergência não é só para a rua, pode estar dando na lateral para um terreno que a pessoa esteja com segurança. Saída de emergência é o último ponto onde uma pessoa possa estar no estabelecimento e que ela faça um percurso seguro, desobstruído, até chegar à porta de saída. Isso tudo para nós é saída de emergência. É saída de emergência. Quer dizer, todo o complexo é uma saída de emergência. Exatamente. A pessoa quando entra no estabelecimento, o civil serve até como orientação, ela deve observar logo as placas de sinalizações, que era um dos casos que a gente verificou que não existia. Se entrava numa boate e verificava se você ia lá para o fundo da boate, onde estava o bar ou o banheiro, e você não via onde era a saída a partir dali. Então a sinalização vai lhe mostrando, em caso de emergência, para onde você tem que seguir, até sair numa porta em que tenha uma largura adequada ao público que esteja naquele ambiente. Agora, quando você começa a colocar em funcionamento um estabelecimento desse, tem que receber o alvará de liberação, não se vê todos esses itens. O que aconteceu em tantos locais que foram fechados, foram notificados, por causa desses vários elementos, dessa falta de segurança, o que aconteceu isso? Se nós partimos para o início do processo, todo dono de estabelecimento, todo mundo que vai começar num mundo jurídico, vamos dizer assim, de abrir uma empresa, tem que contratar os profissionais especializados para cada um cuidar da sua parte. Vigilância sanitária, CNPJ, JUSEPA, Corpo de Bombeiros, DPA. Então, ele contratando o profissional adequado para isso, cada um vai saber da sua parte. Então, quando uma pessoa vai começar a construir um estabelecimento, ele sabe que ele tem que dar entrada num corpo de bombeiros com relação à segurança contra o centro de pânico. Antes da construção, que é para a gente fazer análise dos projetos, para ver se o que vai estar construído está de acordo com as normas. A saída de emergência, a escada está com a largura adequada, se precisa de uma rede de hidrante ou não, se precisa de uma rede de sprinkler. Quando ele faz isso, ele economiza até, porque ele só vai construir aquilo que já passou na norma. Ocorre que alguns começam a... Um grande número, né? Porque a gente viu que com a fiscalização, muitos donos desses locais ficaram preocupados, fecharam, resolveram regularizar a situação. Por conta disso, porque eles já pegaram um imóvel que funcionava como um estabelecimento comercial e fez uma adaptação, mas antes da adaptação, deveria ter dado a entrada para nós, de um projeto para análise de segurança contra o centro de pânico, para ser aprovado e só assim começar a funcionar. Quando o projeto é aprovado, ele solicita uma vistoria para a BITSE. Nós vamos lá verificar se aquele projeto só de segurança contra o centro de pânico, está de acordo com o local. A gente manda o bombeiro lá, o vistoriante, ele vai e verifica. A escada está com a mesma largura do local. O hidrante está posicionado como foi posicionado e aprovado no local. Aí a gente dá o documento, que chama a VCB, auto de vistoria do corpo de bombeiro, classificando ele como a BITSE, que ele pode iniciar o procedimento dele. Um outro fato que acontece é que esse prazo, o prazo que é dado de validade deste documento é de um ano. Cada ano deve ser renovado. E o dono sabe, que eu volto até a questão do Rio Grande do Sul, o dono sabe que nesse período de um ano, qualquer modificação no seu layout, seu sistema interno, ele precisa ser comunicado ao corpo de bombeiros, para que vá avaliar se a mudança implica em algum ponto negativo para a segurança de quem vai usar. E muitos aconteceram isso. Alguns tinham o auto de vistoria do corpo de bombeiro, tinham a BITSE do corpo de bombeiro, mas quando retornamos tinha mudado o layout, tinha colocado barra de proteção, voltando ao Rio Grande do Sul, que a saída de emergência estava obstruída por uma barra de contenção para desviar as pessoas para algum lugar e aquilo não podia ter sido feito. Depois, no ambiente desse, a iluminação não é muito boa, porque fica com poucas luzes, aí a dificuldade, se não tiver uma coisa muito clara, fica só mais difícil. Exatamente. Por isso, um dos pontos de segurança é a iluminação de emergência, que também a gente fiscalizou, que foi um dos pontos de algumas funcionarem, mas ficaram com uma pendência, com um prazo para ser cumprido. E aqui no Pará, Major, qual foi o resultado dessa fiscalização? Mudou alguma coisa? Houve um passo e avante? Como é que vocês estão notando, em relação a esses ambientes, a situação real hoje? É, eu coloco como seguro. Todos que passaram por nós estão funcionando, estão seguros. É certo que a gente não conseguiu vistoriar todos, porque são muitos. Só aqui na capital, computamos mais de 200 locais de reuniões de público. Só que aí está incluído de 100 metros quadrados a 2 mil metros quadrados. O que a gente trabalhou enfatizando, acho que pega o maior público. Aquele que pega o maior público, que é quanto maior público, pior a questão de segurança, que a população está submetida. E dentro desse que nós trabalhamos, a maior parte, inclusive quero frisar, que nós tivemos um retorno muito bom dos donos dos estabelecimentos. Eles estavam muito interessados em se regularizar por várias questões. Precisavam continuar funcionando. Sabia que se não cumprisse as determinações, não iriam funcionar. E serviu de conscientização, tanto para eles como para o público que está frequentando esse espaço. Agora, com isso, você ampliou o leque, não somente nas casas, mas em todos os ambientes públicos, restaurantes, mesmo prédios, não é? É, exatamente. Nós tivemos, inclusive, coisa que não acontecia antes. Nós estamos sendo mais provocados do que estamos indo ao local. Nós estamos sofrendo vários pedidos para que sejam vistoriados esses espaços. Isso mostra a conscientização, depois desse ocorrido, de se obter uma segurança onde se está. Mas, por exemplo, vocês encontraram vários locais e vocês interditaram. Como é a questão, a partir da interdição desses ambientes, o que faz? Eles devem regularizar primeiro para depois abrir? Isso tem acontecido? Quem não cumpre essa determinada orientação do povo bombeiros, o que é que acontece? Especificamente falando desse evento em casas de show e boate, nós trabalhamos da seguinte maneira. A avaliação era feita no local, se o espaço atendia as condições mínimas de segurança. E a principal era a iluminação, saída de emergência. Sim. Tendo isso como certo, a gente liberava para funcionamento, mas não deixava de fora outras pendências, como localização de extintor, a troca do extintor, extintor vencido. O problema do extintor do incêndio também é muito crítico em vários locais, não é? Depende dessa análise. Sim. É porque, por conta do seguinte, não adianta ter o extintor se ninguém vai saber usar. O que aconteceu lá nessas tragédias, muita gente não sabia usar. Exatamente. E aí eu faço uma defesa, quero fazer uma defesa aos órgãos públicos como corpo de bombeiros. Sim. Como eu lhe falei anteriormente, a gente dá um alto de vistoria com validade de um ano. E o dono tem que saber que aquele extintor vai vencer, que ele tem que ficar manutenido, que se ele fizer um evento e a população destruir o lacre, usar o extintor, ele tem que no outro dia repor esse extintor. Então não tem como o corpo de bombeiros ir todo dia, a cada final de semana que ocorre o evento, na segunda ele vai para ver se alguém mexeu no extintor. Senão nós teremos que fazer isso nos condomínios também, onde as pessoas passam a maior parte da sua vida, também em casa com a família. Então é responsabilidade de quem, do estabelecimento, fazer manutenção do que já foi colocado. Agora uma coisa, Major, apenas 14%, segundo a pesquisa, apenas 14% dos municípios paraenses possuem unidades do corpo de bombeiros. Quer dizer, isso significa que apenas 21 municípios dos 144 existentes têm corpo de bombeiros. Como é possível fazer uma fiscalização dessas, o controle desse, se a situação real é difícil, porque humanamente se torna impossível, pelas distâncias que existem aqui no Pará, como é que consegue atingir, ver as várias realidades dessas cidades? Sim, no primeiro momento eu quero colocar que essa porcentagem não é uma das últimas do Brasil. Nós estamos entre 3º e 4º com relação a porcentagem de bombeiros nos municípios. Por exemplo, São Paulo, que é um estado muito mais rico que o nosso, não está em todos os municípios. Eles devem estar, se não me engano, em torno de 18% dos municípios. Ocorre que cada município que tem corpo de bombeiros, cada quartel, ele abrange 3 ou 4 municípios. Ele abrange uma área em que ele atua, tanto na sua sede do município, como em outras localidades mais próximas. Dando um exemplo, a Baitetuba faz vistoria na sua unidade, a Baitetuba, mas também faz no Mojú. Tucuruí também faz, em Tucuruí, mas faz em Goianés e em novo repartimento. Marabá vai até, os municípios estão mais perto, Redenção vai até Xinguara. Então, há um planejamento de uma vez por mês, ou depende da necessidade, é feito um planejamento que os militares se deslocam para o município para fazer nessas vistoria. Não só em boate, mas em todos os estabelecimentos que precisam assegurar. Mas em situações de emergência, isso se torna difícil, né? É. Já para a situação de emergência, daquele do dia a dia, é deslocado do município. Aí, se tem uma questão de tempo que se chega no local. Qual é o efetivo aqui do corpo de bombeiros aqui no estado do Pará? Nós temos, em média, 3 mil, 3 mil e 100. Eu digo em média porque sempre tem aquele que está na transição ou de ir para 3 mil e 100 ativos. É uma transição porque tem aqueles que estão pedindo para ir para a reserva e ficam num tempo já desobrigados, aqueles que estão com o processo de pedido para sair, aqueles que respondem ao processo para sair. Mas, em média, 3 mil e 100 homens. E a maior concentração é aqui na capital, sem dúvida. É na capital. A gente trabalha assim, o corpo de bombeiros está onde está a maior carga de incêndio, a maior carga de problema. E o número de militares é colocado para atender aquela carga de incêndio que tem ali naquele local. Sim. Agora, existe, a partir dessa problemática que surgiu, dessa tragédia que houve no país, que sensibilizou todo mundo, existe uma conscientização maior por parte das autoridades, por parte dos órgãos públicos, por parte dos donos desses estabelecimentos, por parte da sociedade. Como é que vocês têm acompanhado, analisado essa situação? Ou é somente uma coisa momentânea? Como aconteceu isso, se cria toda uma tensão e depois volta a mesma situação? Eu vejo que essa situação veio para marcar. Muitas pessoas agora estão interessadas em saber quais são os procedimentos de emergência, quais são os equipamentos de segurança deles nos estabelecimentos, como é que eles funcionam. Isso está trazendo tanto para os donos de estabelecimento como para a população que usa. Porque antes ficava só com a gente essa situação, conosco, essa situação de ter conhecimento da norma. Para mais pessoas, muitas pessoas estão procurando a gente para saber como é que funciona, inclusive dos próprios órgãos, outros órgãos fiscalizadores. Sim. Os órgãos de fiscalização da Prefeitura e do Estado, que trabalham em conjunto, em conjunto não, cada um tem sua participação em estabelecimentos, querem saber como é que funciona o nosso e o nosso, e nós conhecemos como funciona o dele para a gente trabalhar cada vez mais em conjunto. Mas, Jorge, a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós estamos falando um pouquinho da segurança. A partir daquele desastre que houve no Rio Grande do Sul, como é que está a situação dos nossos locais públicos, em boates, em bares, em restaurantes, em prédios, nesses vários locais, e o trabalho que o Corpo de Bambueiros realiza, tem trabalhado aqui no Estado do Pará. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Eu espero você. Estamos de volta no Diálogo Aberto. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Nós passamos essa hora juntos para conversar justamente um tema que interessa a você. E um problema como esse, que é a segurança dos ambientes públicos, você que é pai, você que é mãe, muitas vezes, vê o teu filho jovem, adolescente, que vai nesses ambientes, fica logo preocupado como é a situação real. Então, está fazendo um trabalho para melhorar essa situação, não somente no Estado do Pará, como em todo o país. Nós estamos aprofundando a realidade aqui no Estado do Pará. E nós estamos conversando com o Major Luiz Alberto Pamplona, que é chefe do Centro de Atividade Técnica. No primeiro bloco, ele falou um pouquinho das várias realidades. Agora, com isso, as pessoas que frequentam esses ambientes estão mais atentas também, né? Dá a impressão que eles agora, quando entram em um ambiente público, eu já conversei com várias pessoas em relação a isso, ficam atentos aos itens de segurança. Eu queria que você destacasse esses itens de segurança, que é uma pessoa que vai num bar, numa boate, num local fechado assim. Quais são os itens que ele deve estar bastante atento e denunciar quando não existe? O principal, você entrou no estabelecimento, verifique por onde você vai sair. Normalmente, algumas vezes, a porta de entrada não é a saída de emergência. Só que a gente entende onde entrar, sair por ela. Então, o que você tem que fazer quando entrar? Ver, olhar a sinalização e saber onde é a saída de emergência. É lá que vai estar uma porta que foi dimensionada para aquele público que está no local. Sim. Eu não... É bom que se veja a posição de extintores, mas é bom também salientar que só para aqueles que sabem mexer nos extintores, porque ele não é de difícil manuseio, mas é preciso ter alguns procedimentos, senão o combate... O que é necessário fazer, por exemplo, que eu acho que esse trabalho de conscientização deve levar as pessoas a participarem também dessas várias realidades. Como a população, de um modo geral, podia se preparar melhor em casos, por exemplo, como extintores de incêndio? Será que não é escola? Será que em cursos que desenvolvam o tipo de atividade, como é justamente em situações de risco, a pessoa saber agir? Sim. Nós temos várias frentes com relação ao trabalho de informação da questão de segurança. Para as empresas, nós temos as normas reguladoras do Ministério do Trabalho, em que obriga cada estabelecimento a ter o seu sistema preventivo, o seu pessoal para análise de segurança do seu grupo. E lá está incluída a orientação e instrução dos servidores para o uso desses equipamentos. Não só uma equipe especializada que fica, mas também fazer com que todos saibam como é que funciona e por onde eles têm que assumir uma rota de fuga e trabalhar com a segurança do local. Para as escolas e outros órgãos públicos, nós temos o trabalho do governo do Estado, o Propaz, que trabalha com os órgãos de segurança pública, e cada um trabalha nas escolas, nas comunidades, a informação. É certo que isso não chega a todo mundo. Então, talvez precisasse fazer um outro mecanismo, ou passar que isso fosse matéria escolar, para que mostrasse como é que a segurança funciona no país. Porque a segurança, ela começa dentro de casa. Isso. Então, muita gente leva a segurança só para o trabalho. Isso é de conscientização, as pessoas vão se conscientizando e trabalhando. Por isso que é necessário, em situações de risco como essa, não se improvisar. Exato. Só que a conscientização vem com conhecimento daquela causa. E como funciona aquilo? Então, muitos não sabem. A gente, inclusive, está levando aos donos de estabelecimento em reunião de local de público, boate, restaurante, principalmente onde ocorre show, para que antes do show, seja colocando o slide, mostrando como é que funciona aquele estabelecimento, onde estão localizadas as saídas de emergência, onde eles podem encontrar um brigadista que está no local para atender uma primeira ocorrência. O que fazer se verificar um foco de incêndio perto do local onde esteja. Isso para cada estabelecimento. A pessoa vai se acostumando com aquilo de, antes de começar o show, verificar ou no intervalo de cada banda, no estabelecimento, for passada todas as informações. Assim como nós temos as informações, que em viagem de avião, é obrigatório passar toda a informação de segurança, onde há rota de fuga, para que serve o assento. Isso deveria ser comum, de regra, para todo mundo que trabalha com... Você acha que a partir desse evento vai existir uma mudança de mentalidade em relação a isso? Vai. Todos os órgãos estão trabalhando, estão verificando que a cada catástrofe que acontece, a gente verifica que há falha na legislação vigente. Aí a gente busca o aprimoramento. Isso dentro de cada órgão. O bombeiro já está verificando algumas mudanças no seu decreto, as secretarias municipais, as outras do Estado, cada um vai se adaptando a melhorar a condição de segurança. Depois desse trabalho de parceria é fundamental, né? Numa situação como essa, se o corpo de bombeiros trabalha com as várias realidades sociais que existem naquela cidade, naquele município, naquele Estado, se torna mais eficiente ainda é a questão, né? Isso. Uma questão que eu queria saber em relação. O que é necessário? Nós vimos que somente 14% dos municípios tem corpo de bombeiros. O que é necessário para criar uma unidade de corpo de bombeiros no município? Depende do prefeito, depende da... Por que é que existe essa carência tão grande de uma necessidade que é importante e, ao mesmo tempo, o número que atende não consegue ser muito grande pelas condições de que só 14%... Falando de corpo de bombeiros, segurança pública, constitucionalmente é obrigação do Estado. Porém, de alguns anos para cá, as prefeituras vêm fazendo parceria com o corpo de bombeiros porque sabem que instalar um corpo de bombeiros é caro. Só um carro de incêndio nosso, o mais barato custa 300 mil reais. O restante até que não é tão caro, um pequeno alojamento em que possa colocar uma guarnição, uma garagem para dois carros, um refeitório para fazer a limitação de que fica de serviço, isso não é... não tem custo tão alto. Mas o custo é da compra e manutenção dessas viaturas e desses equipamentos. Então, algumas prefeituras já fizeram parceria com o corpo de bombeiros. Eles entram com o local, entram num primeiro momento de um convênio com o abastecimento das viaturas e com a alimentação da guarnição. E o bombeiro entra com o seu pessoal qualificado, com o salário do pessoal e por aí o atendimento àquela população. Então, as prefeituras que se interessam em se interessarem por uma localização do corpo de bombeiros têm procurado o governo do Estado através da Secretaria de Segurança Pública e feito o convênio. O convênio não é duradouro. Principalmente as cidades maiores, onde podem ocorrer esses ambientes públicos, tem em maior grau, vamos dizer, tem um número mais desenvolvido em relação ao número de boates, ao número de restaurantes, de casas de espetáculos. Quer dizer, se torna ainda mais vital, mais necessário a presença do corpo de bombeiros. Até porque nós não trabalhamos só com a questão de combate a incêndios. O nosso trabalho principal é o trabalho preventivo. Se a gente está trabalhando bem preventivamente, a gente até brinca com os colegas do quartel. A gente, o pessoal da prevenção, enquanto está na rua, está segurando aquele que está de serviço 24 horas do carro de incêndio. Quanto mais a gente está na rua fazendo prevenção, mais eles vão ficar guardados dentro do quartel e esperando alguma ocorrência acontecer, que é o que a gente não quer que aconteça. Isso é uma coisa que talvez aconteça muito, o corpo de bombeiros é um órgão, uma instituição bastante respeitada. Mas muitas vezes as pessoas pensam que a função do corpo de bombeiros é apagar incêndio. Enquanto que quando aconteceu uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul, se viu, se constatou que o trabalho é muito maior e esse trabalho de prevenção também é fundamental. Como é que você vê essa questão? Porque talvez para quem está nos acompanhando pela TV, possa pensar assim, o que é que no dia a dia o corpo de bombeiros realiza? Agora aconteceu essa tragédia, mas somente incêndio eles ficam? Talvez seja por isso que não se sinta a necessidade de abrir unidades do corpo de bombeiros em vários municípios. Como é o dia a dia do corpo de bombeiros? Voltando, indo para a questão da população só saber, não é à toa, porque desde a colonização do Brasil, se precisava de um grupo que combatesse aqueles incêndios em que a população não conseguia. Aí sim foram montados equipamentos, em carroças, para realmente só no combate ao incêndio. Quer dizer, o histórico... É, é esse mesmo, né? Sim. Só que o corpo de bombeiros foi aprendendo a cada situação que ocorria, a cada catástrofe que ocorria e foi verificando. Espera aí, mas se eu conseguisse evitar... Porque para todo acidente vem de uma causa, né? Ele não é por acaso, ele vem de alguma falha. Alguém falhou, para um acidente ocorrer, alguma falha ocorreu. Aí foi se buscando qual era a falha e começaram a trabalhar em cima dessa possível falha, minimizar a falha, para que não chegue a situação que é o que a gente está fazendo muito hoje, principalmente falando dessa situação das boates. O que a gente tenta conscientizar, quando tenta fazer uma parceira com o município para levar o bombeiro para lá, é que ele pode questionar, mas aqui quase não tem incêndio, quase não tem incêndio. Mas a gente trabalha com a missão de não ter realmente um incêndio. Aí nós vamos estar lá para fazer a parte preventiva. Só que como hoje o bombeiro não trabalha só combatendo a incêndio, nós vamos trabalhar no serviço balneário de guarda-vida, nós vamos trabalhar com instrução, nós vamos trabalhar com mergulho, nós vamos trabalhar com apoio a outros órgãos, referente à retirada de cadáver, onde uma outra instituição não consiga ir. Então são vários leques de trabalho. Vamos trabalhar no combate à incêndio florestal, para evitar a destruição do meio ambiente. Então são várias frentes de trabalho que a gente tem. Aqui no estado do Pará, você destacaria que frentes de trabalho, os principais que no dia a dia vocês se lidam? É, eu não contaria no dia a dia, mas contaria como no todo. Nosso principal trabalho hoje está dentro da prevenção, o próprio combate, né? Entramos para, como estamos com as cidades cada vez maiores, dentro de resgate, resgate de vida, principalmente causados por acidentes de trânsito, e nosso serviço balneário, até por conta da nossa região, da peculiaridade da nossa região. Nosso serviço balneário, que nas épocas mais... De veraneio. De veraneio, carnaval, semana santa, a gente desloca o pessoal para quase todos os municípios, para fazer a guarda daquela população que vai se divertir. Segundo dados, existem cerca de 200 mil incêndios, de média e alta proporção, que acontecem anualmente no país, até muitas vezes com vítimas fatais. Como é a realidade no estado do Pará? Acontece muito isso? No incêndio, a gente tem um período em que mais ocorre incêndio, e ele vem aumentando cada vez mais. É um período que começa de julho e vai até final de setembro, quando a estiagem está cada vez maior, por conta de várias questões climáticas. Mas a partir de julho começa uma estiagem, quando chega agosto e setembro, os incêndios aumentam, principalmente os incêndios florestais e em residências de madeira. De madeira, tem muito, né? Tem. Acompanhamos de vez em quando situações como essa. É aí que a população, inclusive, deve ficar alerta. Quanto menos chuva, menor é a umidade. Nós temos a umidade do ar, como temos a umidade do material. A água que está no ar, ela penetra também nas madeiras, penetra na vegetação, e ela fica acumulando água. Quando nós estamos em um período muito longo, sem chuva, para manter o equilíbrio do meio ambiente, ele tira a água de um local. Então, tira a água da folha, tira a água da madeira da casa, vai tirando a água da piscina que está ali, vai para poder minimizar a temperatura. Aí, vai se tornando mais inflamável aquele material combustível. Por isso, a incidência é maior nesse período, né? Então, a gente está trabalhando com uma conscientização daqueles que têm casa de madeira muito próximas, que, de um tempo em quando, possa molhar suas casas, manter planta que mantenha essa troca de umidade, molhar a mesma parede, manter quanto mais úmido o material. Isso é importante, algumas dicas. Você que está nos acompanhando, você que é dona de casa, mãe de família, tem uma propriedade, ou mora numa casa de madeira, eu acho que esses dados, essas dicas, são fundamentais, né? Pode continuar. Quanto mais úmido é o material combustível, mais tempo ele vai levar para entrar, para se inflamar. Inclusive, esse é o tempo que nós precisamos para chegar nas nossas ocorrências, que cada vez ela está mais difícil com o trânsito que a gente tem. Antes, o nosso tempo máximo de atendimento, antes que eu digo, era há 15 anos atrás. 15 anos atrás, eu tenho 20 anos de corpo moeiro. Quer dizer, a cidade, um grande centro urbano, se torna difícil também, essa locomoção. É. E o que tem que acontecer? A gente tem que desmembrar os quartéis para tentar ficar mais próximo, para diminuir. Hoje, o nosso atendimento está em 15 minutos para chegar numa coisa. Mas 15 minutos é muito tempo. Dependendo da situação, né? É muito tempo, é. Inclusive, a população, às vezes, até não entende, mas está feito aqui, entrou no centro, no CIOP, no centro de operações, que entrou um pedido de ocorrência, na mesma hora, a gente já está mandando todas as viaturas. Chegou lá, só precisou de uma, para nós não importa. A viatura foi e já estava próxima. Ela volta. Mas a gente tenta atender o mais rápido possível. Aqui, Major, aqui na região metropolitana de Belém, como é que está a distribuição do corpo de bombeiros? Você falou, né, que procuram desmembrar as corporações para ficar mais perto das várias realidades. Como é a situação? Inclusive, às vezes, a população, olha, pô, você tem um quartel muito próximo do outro. Temos um na Júlio César. Se você pegar a Perimetral, já temos um ali no Mangueirão. Mas é porque a gente já fez a avaliação de quanto tempo uma viatura leva para chegar no entroncamento. Então, quando a nossa viatura da Júlio César, exemplo, não puder chegar no entroncamento, a do Mangueirão vai chegar mais rápido pelo Augusto Montenegro. Então, a conta é feita assim. Nós atendemos todos os bairros de Belém. Nós não estamos localizados em todos os bairros. Mas os quartéis já estão estratégicamente localizados para atender aquela área. E quando não for possível, a outra também já tem uma rota para chegar mais próximo daquele local sinistrado. Está certo. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos com o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto hoje sobre segurança. Até lá. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje conversando com o Major Luiz Alberto Pamplona, do Corpo de Bombeiros. Ele é chefe do Centro de Atividades Técnicas. Nós estamos falando sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros e ultimamente também sobre essas fiscalizações que acontecem por causa desses ambientes públicos onde pode ter perigo de incêndio ou de tragédias, como aqui aconteceu no Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho da organização do Corpo de Bombeiros aqui no Estado. Nós já falamos que 14% que tem em algumas cidades apenas. Como é a organização do Corpo de Bombeiros? Para as pessoas saberem como trabalhar, por exemplo, como é que a população também pode ter um contato maior com o Corpo de Bombeiros? Como eles devem ligar para algum tipo de emergência, algum outro tipo de atendimento? Que nem todo mundo sabe, né, Major? Os nossos quartéis estão abertos para a qualquer momento, a qualquer hora, atender o público. Para as situações de urgência e emergência, nós temos o 190 aqui na capital ou o 93 que é conhecido no país todo como o Telefone do Corpo de Bombeiros. E isso, ele é, qualquer lugar que tenha Corpo de Bombeiros, do Brasil todo, se ligar o 93, é o bombeiro que vai atender. Sim. Inclusive, eu quero até frisar para a questão de uso do celular, é obrigatório a operadora manter o 93 que seja atendido pelo Corpo de Bombeiros do local. Exemplo, se o morador de Itaituba está com telefone celular, o fixo já cai, porque é automático o telefone fixo. Se ele estiver em Itaituba e ligar o 93, com o telefone de lá, com o DDD de lá, ligar o 93 ou o 90, tem que cair no quartel de polícia de Itaituba. Se cair o 93 em Santarém, está errado. Isso acontece com muita frequência? Acontece. Existe muita reclamação em relação a isso? Não, a reclamação não chega diretamente a nós, é porque, inclusive, é desconhecimento da maioria. Se você está lá em Itaituba e mora lá, comprou o telefone lá, você precisa ter o telefone de emergência do local. Sim. Porque você está numa hora que precisa dar ajuda, ligar o 93 e essa informação cair em Santarém, nós não vamos deixar de atender, mas Santarém ainda vai pegar a recorrência, entrar em contato com Itaituba, esse tempo pode ser crucial para o atendimento. Os comandantes de cada quartel têm orientação sobre isso, de buscar junto à operadora, mas pode ser que não esteja funcionando. Então, cada um que esteja na sua localidade, se fizer o teste, se eu ligar agora de um celular, tem que cair aqui na capital, tem que cair no CIOP. Se eu for comprar um telefone em Marabá, vai ter que cair no quartel de Marabá. Se eu for para a redenção e tiver um telefone de lá, tem que cair no quartel de lá. O bombeiro precisa estar preparado para todas as situações de emergência. Como é a formação? O que é necessário para a formação de um bombeiro? O que etapas, que estágios ele passa para se tornar um bombeiro realmente, para as pessoas dizerem, tem tranquilidade, que ele vai realizar bem o trabalho. Dentro do quartel de compras de bombeiros, nós temos várias qualificações. A principal, a principal para nós, é a qualificação do combatente. O combatente para nós é aquele que está ligado à questão de segurança, de combate a incêndio. Então, ele entra, ele só pode entrar de duas maneiras, ou como soldado ou como oficial. Então, o concurso abre para oficial do corpo de bombeiro ou para soldado do corpo de bombeiros, para combatente. Então, para o soldado, ele faz um curso que é de 8 a 10 meses, ele entra, faz exame médico, tem a idade mínima de 18 anos para todos, a máxima de 27 anos. Então, ele faz um curso de formação de soldado e quem conseguir terminar esse curso, aí vai para os quartéis para trabalhar no administrativo e no operacional. Para oficial, da carreira que vai, do aspirante até o coronel. Do soldado, ele pode chegar até oficial, até capitão, sendo que ele passa pela fase de cabo, sargento e subtenente até chegar ao oficial. Para oficial, ele entra, faz o concurso, faz três anos de escola e depois vai até o coronel. Também temos, aí temos outros quadros separados que já é para quem está dentro do corpo de bombeiros. Como eu falei, só tem duas maneiras de entrar, como soldado com oficial. Aí ele pode se qualificar como da operação somente de resgate ou somente de guarda-vida. A gente separa, porque separando, a gente consegue qualificar melhor o profissional. É certo que ele, de tudo, ele aprende um pouco. É muito saber. Porque um militar fardado na rua, a população não quer saber se ele é da banda de mútuos ou se ele só toca a flauta. É. Ou se ele está com esse meu uniforme, mas no dia a dia dele, a camiseta e short sunga porque ele está na beira da praia. Então, em todas as formações, é colocado um pouco de cada assunto para ele poder saber agir até que chegue. Existe uma idade limite, Major, para... 18 anos. 18 anos. Tanto para homem quanto para mulher. E até, quer dizer, a pessoa chega... Até 27 anos para entrar. Para entrar. Essa idade, ela é precisa porque precisa de um tempo que ele precise ficar. Porque a pessoa pode ir para a reserva tanto por idade como por tempo de serviço. Então, essa idade máxima de 27 é para poder contar mais tempo com esse servidor que vai ser capacitado para dar resposta à população. Temos uma outra idade que pode ser entrada, uma outra forma, que são para aqueles profissionais já qualificados, engenheiros, arquitetos e médicos que têm uma idade um pouco mais diferenciada por conta da formação deles. E a presença? Vamos falar um pouquinho. Há poucos anos, quer dizer, a gente tem observado a entrada de mulheres no corpo de bombeiros, não é? Como em outras instituições, mas no corpo de bombeiros tem visto crescer. Como é a situação aqui no estado do Pará? Há pouco tempo, me parece, há poucos anos, que teve uma primeira turma. Como é a situação? Ano passado, a turma completou 15 anos, se eu não me engano, da primeira turma de mulheres. Ah, é? No início foi uma relutância, mas depois verificou que não mudava nada. Tanto é que nós não temos quadro diferenciado, masculino e feminino. Quando a gente abre um concurso para soldado ou para oficial, se nós abrirmos o concurso para 100 vagas e passarem 100 mulheres, vão ficar aí 100 mulheres. E nesse tempo que nós temos não de experiência, mas de convivência com elas, não há diferença nenhuma na questão tanto de força quanto de mente, quanto de atuação. Não há diferença nenhuma entre os sexos com relação à atuação como a gente do corpo de bombeiros. E aqui existe o efetivo grande de número de mulheres? Temos, temos. Não sei precisar o quantitativo hoje. Porque aí já praticamente já se tornou uma coisa regular, uma coisa... É aquilo que eu lhe passei. Se num concurso, a maioria do... Como nós temos a quantidade maior no planeta de mulheres que de homens, então, é normalmente... É natural que aconteça, né? É natural que na hora de um concurso a proporção de mulheres é sempre maior que passam nos concursos. Agora, você falou da formação dessa... Existe também... A formação é uma coisa que é sempre continuada, contínua, né? É necessário sempre na sociedade moderna sempre uma reciclagem, sempre um trabalho de aperfeiçoamento. Esse trabalho é feito ou como é feito? Ele é feito, inclusive, feito no dia a dia. Toda vez que uma... Nosso serviço de prevenção... Prevenção, nosso serviço de atuação, aquele pessoal que fica no quartel é o serviço 24 horas. A guarnição, quando entra de serviço, já entra em cima de uma palestra, onde o comandante de socorro coloca toda a questão de líder que ele é, colocar como é que se deve agir numa ocorrência. Ele faz o teste na viatura, aí não deixa de ficar fazendo instrução com o pessoal. E após cada ocorrência, há uma reunião para discutir o que saiu de errado, o que saiu de correto. Então, o aprendizado, ele é contínuo e diário. É contínuo e diário, né? Que existe... Agora, em relação a... A gente nota que a aceitação do corpo de bombeiros em pesquisas nos últimos anos, sempre quando se vai em pesquisa, o corpo de bombeiros tem uma certa aceitação, né? Quer dizer, o nível de aceitação do corpo de bombeiros frente às várias instituições, ele sempre fica numa boa colocação. A que se... Você que trabalha no corpo de bombeiros, a que se deve essa... Na sua opinião, a que se deve esse trabalho de... Porque muitas vezes, se a gente for olhar assim, só atinge um certo número de cidade, o número de atividades é sempre maior, não consegue atingir. Por que que existe essa consideração tão grande pelo corpo de bombeiros? Você acha? É porque normalmente a gente atua onde a população está mais aflita. Sim. Quando ela mais precisa, que não conseguiu recorrer mais a ninguém, aí nós estamos lá. E nós não medimos esforço nenhum para quando estiver no local resolver o problema daquela situação. Então, aí a maioria das vezes, a gente trabalha com a manutenção da vida e do bem. Quer dizer, esse fato de valorizar a vida, de salvar vidas, também cria uma empatia, um relacionamento que mexe também com o aspecto humano, emocional. E está melhorando pelo outro lado, trazendo de novo para essa questão dessas boates, casas de show, porque a gente tem enfatizado que quando a gente cobra um sistema de segurança, a nossa legislação que trata de segurança contra o centro de pânico, não trata só de pessoas, a gente não quer só segurança da pessoa, a gente quer a segurança da pessoa e a segurança do bem daquele estabelecimento. Então, a gente está levando para o dono do estabelecimento que quando a gente trabalha cobrando essa questão de segurança, é para manter também o bem dele intacto, tanto a vida como o bem. Agora, aqui no Pará, na Amazônia, mas no Pará, existem muitas regiões ribeirinhas, onde é difícil o acesso muitas vezes, né? Sim. Como é que o corpo do bombeiro realiza esse tipo de ação? Como é que eles conseguem chegar nesses locais? Nós temos o Grupamento Marítimo e Fluvial que trabalha com lanchas. Ele trabalha com a equipe de guarda-vidas de praia, mas também trabalha com lancha para deslocamento de pessoal em qualquer área que a gente precise atuar. E outros quartéis fora do grupamento que está localizado em Belém, outros quartéis também contam com lanchas, com equipamentos náuticos para poder atender essa população. Então, vem se desenvolvendo, vem crescendo, vem aumentando esse tipo de coisa. Vamos retornar um pouquinho ao nosso discurso inicial de relação a esse trabalho de conscientização da população para essas situações críticas que acontecem. Que dicas, Major, o senhor daria que é importante para a população de um modo geral participar mais, trabalhar mais em relação a essa questão de segurança, a questão de ambientes públicos, de locais públicos que muitas vezes, como vocês disseram mesmo, não conseguem chegar em todos os lugares, mas a população consegue. O habitante daquele determinado local consegue. O que é que ele deve estar atento? Como é que ele deve ajudar? Colaborar com, por exemplo, um corpo de bombeiros em situações como essa? A gente pode ter um grande apoio da população dependendo do que cada um é. Se você é professor, tire um tempo de sua hora-aula e chama a gente para dar uma palestra. Se você é síndico ou morador, se você é morador, peça ao síndico para que peça uma palestra conosco ou de uma empresa especializada que já tem várias no mercado que trabalham nessa formação do pessoal de instrução. Então, cada um se conscientizando da segurança, ela consegue levar do seu trabalho, da sua escola, onde você está, conseguir levar. É só ver o mecanismo, entrar em contato com a gente, a gente leva quais são os mecanismos, como é que pode ser feito. Basta que a pessoa esteja interessada e procure saber como é que ela consegue levar isso para mais pessoas. Isso acontece com frequência, por exemplo, vocês serem chamados para escolas, universidades, locais públicos, empresas, para justamente falar, porque isso daí seria uma coisa também importante para esse nível de conscientização, como nós falávamos no início, de conscientizar, se nesses ambientes, escolas, fábricas, universidades, se trabalha essa questão, se torna uma, quer dizer, se dá muitos passos em avante em relação a isso. Acontece. Só que o que está acontecendo agora, como nós falamos da conscientização do público, muitos estão procurando. Então, a demanda está muito alta para o nosso efetivo. A gente não está conseguindo disponibilizar. Era importante para nós que a gente pudesse mandar o nosso mesmo pessoal, cada um fazer a explanação, dar a instrução, levar para o quartel, ver como é que funciona, fazer um combate direto. só que a gente não tem pessoal para isso. Nosso pessoal está mais trabalhando na preventiva do que nessa questão. Aí a gente pede até o apoio de procurar as empresas. Dentro da empresa já tem as CIPAs que trabalham com isso. Fora da empresa, das escolas, a gente indica um militar, um quartel mais próximo que ele possa procurar e tentar conseguir essas instruções. Mas isso tem acontecido com mais frequência. O pedido tem acontecido muito. Nós continuamos atendendo alguns, só que não estamos conseguindo atender todos porque os pedidos estão altos. Em relação a esses donos de estabelecimentos, não só nós falamos aqui muito de boates, de casas de espetáculos, de restaurantes, mas, por exemplo, mesmo em condomínio, quais são as dicas, as orientações que você dá para essas pessoas também para os responsáveis, para esses donos estarem atentos. O que é que, agora, teve esse problema, se falou sobre essa questão, se trabalhou muito, mas como se tornar um trabalho perene, continuado? O que é que eles devem, que prioridades eles devem levar em consideração? Com relação a donos de estabelecimento, é preciso enfatizar qualquer mudança no layout. Quando ele tem um projeto aprovado, com uma medida de segurança no projeto, foi em cima daquilo que ele apresentou. Qualquer mudança no layout precisa ser nos comunicado. Nós precisamos saber para retornar no local e verificar se a mudança trouxe algum prejuízo para a segurança. A população, também, fica atenta, se frequenta o estabelecimento e verificou todas as questões de segurança, ela fica tranquila. Quando ela vai um mês depois, semanas depois, até anos depois, e verifica, isso aqui está maior, eu não tinha visto ainda este mezanino, esta porta não era aqui, ela pode entrar em contato com a gente, mandar e-mail para nós, procurar qualquer quartel, ligar para o 19093, que tudo é anotado e repassado para o centro de atividade técnica aqui em Belém ou para os serviços de atividade técnica em cada quartel do interior. Eu vi que você destacou várias vezes essa questão de mudanças que ocorrem nesses vários locais. significa que é uma coisa muito frequente. É por conta do... E eu quero lhe dizer que não é proposital. A gente não trabalha com o dono do estabelecimento como um inimigo. Porque ele quer melhorar a imagem do estabelecimento dele. Alguém chegou e disse que essa paisagem é melhor se você colocar essa planta aqui embaixo de ser extintor vai ficar mais bonito. Então ele faz para melhorar, só que não está atento para isso. Se ele estiver dentro daquela equipe que eu falei no início uma equipe antes dele abrir um estabelecimento e tem que ter cada um para cada situação. Se ele tiver um técnico de segurança do trabalho ali que trabalha dentro da questão de segurança tanto para os funcionários como para quem frequenta o estabelecimento ele vai dizer ó, isso aqui não pode. Ele pode ir uma vez por semana ou a cada vez que ele mudar esse contratado ele vai dizer isso aqui não pode. Eu acho que não vai passar no corpo de bombeiro. Comprou mais comprou mais um espaço vai aumentar temos que ir lá no corpo de bombeiro apresentar uma mudança no projeto uma ampliação que é para ver se aquele hidrante que foi calculado para dois ambientes vai, a mangueira vai chegar até o outro ambiente. Então aí a gente faz o cálculo vai chegar, pode fazer então faça de outro jeito antes de que ele comece a funcionar. Isso é importante. Você que está nos acompanhando ficar atento se alguém tem um estabelecimento assim se ele está cumprindo essas diretrizes esses dados fundamentais para regularizar a situação principalmente quando amplia quando cresce quando desenvolve esses ambientes. Mas o Luiz Alberto Pamplano gostaria de agradecer pela disponibilidade e também pelos esclarecimentos tenho certeza que o nosso público gostou justamente porque é importante conhecer e participar. Deixo uma palavra final que o senhor queira dirigir para quem está nos acompanhando. Eu queria agradecer o espaço e quanto mais nós colocarmos a nossa atuação a importância da conscientização da população em conhecer as normas de segurança os equipamentos de segurança a gente vai ter como parceiro a própria população que quer a sua segurança e a gente quer a segurança deles. Ok. Mais uma vez muito obrigado. E para você obrigado pela audiência obrigado pela preferência a gente se encontra no próximo programa. Até lá.